Pra quem desacreditou, olha só como é que eu tô O tempo me transformou, no terror dessa desgraça Me apaixonei na dor, sadico não sente amor Então deixa de caô, que se foda essa vaca Quero tempo pra carcaça e dinheiro pra dieta Olha o pitbull passando de regata e a barreta Conquistei tudo na raça, levantei a cada queda Não venci todas as batalhas, mas conquistei a guerra Tive várias sequelas, coleciona cicatriz E em cada uma delas, uma história pra cruzar Sempre mantiva meta, me torna amor servido E mesmo no anoitecer o sol não para de brilhar Já vi muitos desistirem nessa longa caminhada Você acha que é fácil? Tenta a sorte Bota a cara, foram várias agulhadas de deca e enantato Uma dieta reglada de proteína e carbo Várias noites, aguardado por causa do potenai O meu corpo suportando os efeitos colaterais E me fez perder a paz e a minha paciência Quem tiver medo da morte se apegue em uma crença Isso é sobrevivência, quer ser predador ou presa Aqui na selva de aço nunca existiu molês Somos fora do padrão, pegue esse peso e entra Se quer ficar bonitinho vá pro salão de beleza Eu sei que você deseja ter um shape igual o meu Mas tem medo de morrer, por isso nunca cresceu Sua hipocrisia é tanta que me dá ansa de vômito pra um frango de verão Você é um gênio como... Eu não vivo em um ponto, tudo isso é real Mesmo a mina mais fiel, quando me vê paga pau Invejoso fala mal, diz que to usando bomba Avisa pra esse cuzão que só usa o trembolo Pode crer, eu sou Maromba, JT é o meu nome e o meu objetivo Nessa vida é ficar grande, nessa rotina insana O cansaço te consome, pra continuar de pé Tem que ser sujeito um, muita fé, disposição Disciplina de soldado, você tem que ser monstrão Pois a vida não é fácil, eu continuei seguindo Mesmo desacreditado, caindo e levantando Em busca do legado, tive muitos resultados Aprendendo por meu ser, pra conquistar o meu sonho Tive que enfrentar meu bem, escutei tudo calado Deixei falar, vou falar, e dos falsos amigos Prefiri me afastar, hoje to envenenado Igual carro de corrida, se tu acha que me vento Então vem, cola na pista Olha só pra esse braço, parece coisa de louco Mas essa é minha arte, lapidar o próprio corpo Vem, cola na pista Ainda é o inimigo, a água